Muito bem, agora eu estou aqui na barraca da Cleuzinha, né, que vai falar pra gente, chega aqui Cleuzinha, chega aqui pra frente, como foram as vendas esse ano aí? Perfeita, não tenho o que reclamar, perfeita, nota 10. Você já tem quanto tempo com barraca aqui no São João? Eu sou o segundo ano agora, adorei. Comparando o ano passado com esse ano? Não, não tem, esse ano tá melhor, com certeza. Foi bem melhor? Com certeza. Foi tranquilo pra você o São João? Com certeza, o São João nota 10. Mas atraso, agora dá pra se divertir mesmo trabalhando aqui? Com certeza, se eu pudesse só ficava aqui nesse ponto, nota 10. Agora me diga, dá pra pelo menos assim uma horinha, deixa aqui os meninos dançarem um forrozinho, consegue? Consegue sim, com certeza, todos nós. Agora você trabalha aí com filhos, com esposos, com família, como é que você trabalha? É mais família. É, compartilhando, que eu sou muito querida, por Deus. E depois daqui, como é seu ponto aí? Eu trabalho como cabeleireira. Como cabeleireira. Agora, carnaval, você bota sua barraca, vem vender sua cerveja? Churrasquinho, sempre vende churrasquinho também. Sai o churrasquinho também, vai vendendo sempre? Churrasquinho da Cleozinha. Agora aqui, deu pra tirar o investimento que pagou, vendeu bem esse ano? É, eu não fiz cálculos ainda, mas com certeza vou ver. Hoje eu mesmo fiquei chateada que eu peguei uma nota de 100 reais falsa, mas é assim, né? Acontece de noite, vem aqueles, né? Aqueles golpistas ali, ainda querendo levar troco. Mas enfim, foi melhor que o ano passado. Com certeza, sim. Ok, muito obrigado e parabéns aí, viu Cleozinha? São João, nota 10. Pronto. Muito obrigado. Deixa eu conversar aqui, né? Vamos lá conversar aqui com um amigo, que tá também. Ele não tem a barraca dele, mas vai vendendo e servindo a todo mundo. Agora mostra, esse uísque é verdadeiro, rapaz? É sim, com certeza. É original? É verdade mesmo. Muito bem. Tá vendendo energético, congelo, né? Sai como a dose aí? 10 reais, uísque Corred Bull, é promoção. Tem água de coco também, você que escolhe, o cliente que escolhe. É a opção do cliente. E quero dizer mais, o São João tá estourado, viu? O prefeito botou abocano. Esse é o prefeito correria, esse bota abocano mesmo. Mais ou menos, quantas garrafas dessas você chegou a vender aí? Rapaz, aqui é... Perdeu a conta? Variado. Vendeu muito todo dia? Vendi bem. Vendeu bem? Vendi bem. Vai saindo o pessoal comprando, você atendendo? Com certeza, com certeza. E ainda escolhe o energético, né? Escolhe o energético. Ou água de coco? Ou água de coco, ou o fúzio, né? Água de coco. Ou Red Bull, ou fúzio, o que for aí, tá atendendo o povo. Tudo aqui, completo. Agora, você sozinho, pra servir, pra receber o dinheiro, pra tudo, se vira com tudo aí. Com certeza, dá pra fazer tudo. Uma mão na bandeja, outra na garrafa. E a outra no dinheiro. Com certeza. Tá feliz aí com o São João? Tô, com certeza. O Rogério Andrade é o prefeito estourado. E outra coisa eu digo a você, se o filho dele agora ganhar, não vai ajudar mais ainda, porque a cidade vai virar uma cidade de cinema. Muito bem, e agora vamos lá conversar aqui com Mamuska Drinks, né? É a torcedora do Bahia mais famosa. Alô, Mamuska! E aí, uma boa noite aí, Léo Valente! E esse ano aí, vendeu muito aqui? Maravilhoso! Todos os barraqueiros estão felizes. O movimento foi bom. Deu pra ganhar o dinheirinho. E esse brinco aí, rapaz, com os escudos do Bahia? É, aqui é a barraca do Bavi. Quem é Bahia, toma do lado de cá. Quem é Vitória, toma do lado de lá. Aí o lado de cá, vendeu mais. Agora, chama ali o lado do Vitória, rapidinho. Quem já fala o lado de lá, que é o lado do Vitória, é o esposo dela aqui. Como é seu nome? Ivan. Ivan, como é, Goetão, a torcedora dessa em casa, rapaz? Normal, a gente se entende, se respeita e aí vive de uma boa. Olha, vem cá, vocês já foram juntos para o estádio, como é? Oi? Pra ir junto para o estádio, como é? Você fica no lado do Bahia ou ela já foi para o Vitória? Ela não vai lá? Quando eu jogo do Bahia, eu vou e fico na torcida do Bahia. Quando eu jogo do Vitória, eu vou para a torcida do Vitória e ela fica na torcida do Bahia. Ah, mas pra você ir para a do Vitória, teria que ir disfarçada, né? Nem disfarçada eu vou! Eu sou a Bahia! Eu amo o Bahia! Eu assassiei ele, Léo! Eu assassiei ele no Bahia também. Ele é sócio do Vitória e é sócio do Bahia! Ele me ama demais! Fez isso por amor? É, por amor, com certeza. Quem é que está vendendo mais aqui? Fala a verdade. Bahia ou Vitória? O Bahia! É o Vitória que está vendendo mais. É o Bahia! Aí, você é o Bahia ou Vitória? Pergunta aí, Bahia ou Vitória? Bahia ou Vitória? Bahia. Nem eu, nem eu, sou palmeirense. É palmeirense, rapaz. Não torço para nenhum time da Bahia, rapaz. Olha aí. Mas na Bahia, quem é que tem mais torcida na Bahia? É o Bahia, o Bahia. Aí eu não tenho. Mas vamos lá. O importante é que... Olha a alegria da mamusca. Vai vender bem! O Bahia, o Bahia, o Bahia, o Bahia. Parabéns, Santo Antônio! Festa maravilhosa! Muito bem, agora estou no churrasco do Marcelo. Deixa eu conversar com a minha amiga aqui. Como é seu nome? Arlete. Arlete. Como foi esse ano para vocês? É que está saindo churrasco. Estou vendo que está saindo licor. A cerveja. A sua avaliação. Foi bom para vocês o São João esse ano? Foi ótimo, nota 10, em tudo. Vendeu muito? Muito, muito mesmo. O ano que vendeu mais? Esse ano ou o ano passado? Esse ano bombou. Você está com... Há quantos anos vocês estão aqui trabalhando? Vem há 10 anos. Quantos anos? 10 anos. 10 anos, né? Então, esse ano já foi melhor que o ano passado. Foi muito melhor. Bombou em tudo. E o São João como todas? As atrações, tudo o que você achou? Tudo, achei tudo ótimo. Segurança, tudo legal. Choveu pouco também, não choveu muito, isso ajudou também. Foi bom também. Muito obrigado. De nada. Muito bem, gente. Olha, e nós estamos aqui acompanhando o pessoal que montou o seu negócio, montou a sua barraca, para falar como foi o São João esse ano, o resultado para vocês. Está aqui o Jefferson e a nossa amiga, como é seu nome? Luciana. Luciana, Luciana. Luciana, como é que foi o São João para vocês esse ano aí? Para mim foi bom, né? Em comparação com o ano passado, vendeu mais esse ano ou mais o ano passado, como é que foi? Mais esse ano. Esse ano foi melhor? Foi melhor. Até na organização foi melhor. Saiu muita cerveja, muito refrigerante aí, muito energético? Saiu muito. O que mais você vendeu aí, que eu estou vendo a chapa aí? Licou. Licou também, saiu muito? Saiu. Então, o resultado foi bom para vocês? Foi bom. Espero que o próximo seja melhor ainda, né? E que o ano que vem seja melhor que esse ano. É, sim. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.